O milagre do amor nasce e fervou uma chama radiante Uma estrela brilhante, uma luz de calor O milagre do amor vem da verdade, da serenidade Da fé que me dá o nosso Senhor O milagre do amor que me ilumina Você me fascina por tanto esplendor O milagre do amor Você é mais lindo, menino, sabido e encantador O milagre do amor chegou de repente Me fez mais gente e me transformou Milagre do amor O milagre do amor que me ilumina O milagre do amor que me ilumina Você me fascina por tanto esplendor O milagre do amor Você é mais lindo, menino, sabido e encantador Milagre do amor O milagre do amor chegou de repente Me fez mais gente e me transformou Milagre do amor O milagre do amor que faz esperaldices E nunca está triste Você é mais livre do que o mundo O milagre do amor Se tem um limite amor O milagre do amor O milagre do amor E nunca está triste Ou não se assustou